E aí galera, tô aqui com o Mano Joilson, manda um salve aí pra galera aí, do pessoal da rama, salve, salve, é nóis pessoal, tamo junto aí nesse vídeo aí, um vlog novo aí no canal, mostrando como é um rolê no parque à noite, eu tô aqui com o mais, o youtuber mais gato, mais lindo do Brasil, o Ítalo, olha só, ai caralho, muito gato, meu Deus do céu, a gente tá dando um rolê aqui no parque à noite, tem uns vídeos aí antigos no canal do Ítalo, se quiser dar uma passada lá, tem um vídeo nosso, rolê à noite, na montanha, muito legal, sério mesmo, eu também tô aqui com o Diego, o cara mais sensual do Brasil, opa, eu sou feio pra caralho, tá beleza, é, tá beleza, esse é o cara, é o Diego, cheio de paixão, muito legal, agora o Ítalo roubou minha câmera, galera, deixa um like aí nesse vlog aí de um minuto, porque é legal o vlog de um minuto, é, dá um like aí no vlog, beleza, a gente vai dar um rolê aí, eu vou filmando aí as coisas, beleza, é nóis, tamo junto, galera, estamos aqui perto do lago, não vai dar pra filmar o lago, porque tá escuro, mano, então, não rola filmar o lago agora, tá meio ruim, e ali tem um ponto, eu não sei se vai dar pra vocês verem, tem uma luz roxa ali, a gente tava querendo ir ali, mas não sei se vai dar, vamos ver, então é isso galera, eu vou dar um foto pro Instagram, opa, foto pro Instagram, eu vou filmar no meu vlog, foto pro Instagram, olha aqui ó, vai tirar uma foto aqui, ó lá, pro Instagram, ó, tirando foto sentado, eu não coloquei a minha parte, viu, eu não coloquei flash, não, não, é galera, exclusividade aqui no vlog do Matheus Monteiro, ó, Italão tirando foto pro Instagram, é, beleza, ó, fazendo pose, mão no joelho, igual um top model, é, pessoal, é, nóis, tamo junto, vou dar um corte aí, já voltamos aí, e é nóis, galera, tá firma, mano, ai, ai, pegou, ai, o cara apertou a minha perna, galera, aqui fica o lago, eu tô na frente de uma árvore, porque eu tô com medo, ó, aqui é o caminho, e aqui é o lago, e lá tem, ó, aqui é o lagão, mano, eu não sei se dá pra vocês verem, velho, esse parque é muito top, eu corri aqui pra caramba, velho, eu vim aqui direto correr, o Italo tá gravando o vlog, eita, fiquei preso ali no, na corda de, 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 aqui ó, tem uma corda aqui, galera, eu prendi o pé no arame, tem um arame aqui, cadê, ele tá mexendo o mato, corre, 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 caraca, doido, então, é nóis, galera, estamos chegando naquele lugar que eu disse que era a luz azul, e tá desfocado, não sei porquê, deixa eu dar uma limpada aqui, opa, vixi, tá, tá meio ruim, por que tá desfocado? Ah, agora sim, ali tem uma pescaria, o Italo está pescando, porque ele é o pesqueiro, e ali é o tiro ao alvo, galera, eu quero filmar o bagulho azul aqui pra vocês verem, mano, é da hora pra ter um monte de terra aqui, aqui tem um bagulho azul que eu não sei o que aconteceu aqui, o que é isso aqui, é carrinho de bate-bate? Aconteceu alguma coisa aqui, galera, eu não sei o que é, mas tá da hora, tá bonito, não sei o que aconteceu aqui, mas aconteceu alguma coisa, eu tenho certeza, e vamos ver agora o Italo dando uma de pescador aqui, deixa eu passar por esses obstáculos aqui, aí, chegamos aqui, pescaria, muito legal, opa, e aí, beleza? Vídeo no vídeo, eita, aqui a pescaria, e o alvo, que nós tacamos o alvo ali, pra dar timbum, Diego, manda um recado aí pra galera, nada a declarar, nada a declarar, Joilson, Joilson, Jep Guys, manda um recado para a galera, é isso aí, é um recado para a galera, então beleza, galera, depois voltamos aí, aqui é a trilha que a gente corre, galera, a gente sobe aqui, na verdade a gente corre do outro lado, a gente desce aqui, na verdade, e aqui é uma trilha muito louca, que leva lá pro matão, que não dá pra filmar agora, porque tá muito escuro, mas é da hora pra caramba, e ali é onde tem o carrinho de bate-bate, que eu já filmei pra vocês, e é muito da hora que ela trilha, mano, da hora pra caramba, e é doido, mano. Galera, eu vou pular esses obstáculos, vou dar uma de Daiane dos Santos, e eu quero que vocês filmem pra mim, tem um cara ali atrás olhando, é verdade, galera, deixa eu ver se eu dou um zoom nele, ó, que caracatica, que caracatica lá, ó, ele tá observando, ele vai ver meu salto, agora, vai lá, 3, 2, 1, e eu vou fazer uma entrada triunfal aqui, pode pausar já, né, ali tem um monte de patos, ué, o que que é aquilo ali, ganso? Não dá pra ver, mano, tá escuro, mas eles é doido, ele faz assim, faz barulho, bicho, ah, ele não tá fazendo barulho, que droga, o Ítalo tá ali filmando, galera, deixa eu ver se eu pego, pego ele aqui, italão, cheio de paixão, ali está o Ítalo, com seu flash, só mostrando pra galera, perigo, aqui já é o lago, o rio, dá mal medo de celular cair, o meu não dá pra pegar direito, é galera, ali ó, um filmando aqui, o outro filmando aqui, o log 2 em 1, ali os caras, ali já o medo deles empurrar a gente, né, deixa eu ver aqui, aqui a água já, pessoal, olha, perigo de mostrar água, é, olhem o celular do Matheus, galera, que eu não tô afim de chegar ali perto não, deu um zoom lá, perigo a água aqui, mano, cair aqui já é, ó, eu sou mal burro, eu tava filmando, daí eu dei zoom achando que o flash ia dar zoom também, não dá pra pegar, ou se eu, se eu ficar mal bonito, ó, peraí, é galera, tem isso, mano, tem essa, da hora, e aí pessoal, o que vocês estão achando aí, da, da água, do rio, isso aqui é um rio ou um lago? é um lago, é um rio ou um lago? é um lago, é um lago, é um lago, é um lago, é um lago do Cisno, lago do Riso, oh, tem um buraco aqui, velho, olha isso, imagina, galera, acabei de achar um buraco, imagina se nós tá andando, enfio pé e cai lá, morre afogado, logo um buraco, perigoso isso daí, mano, olha a bunda do Italo, cheio de alpiste, tô filmando a bunda dele, cheia de alpiste, olha aqui, e aqui era, pelo jeito, ai, alguém pegou minha perna, parece que é uma coisa abandonada, aqui tinha tipo uma ponte, não é? aí alguém vai lá e sai aí, provavelmente era uma ponte, estranha, oh Italo, sai daí, perigoso, vai que vem um crocodilo, ai caralho, que medo, ai tem uma rame, que vai dar choque, ai caralho, não vai não, galera, não dá choque, perigo isso aí, galera, bagulho é doido, mano, gostaria de saber, que aparelho é esse? que que é isso aqui, Matheus? não sei, tem um bagulho aqui, galera, isso aqui é energia sol, energia sol, é, que que é isso aqui? o negócio é um mediu, tá escrito ali, tá escrito ali, ativa, não dá pra ler o resto, eu sei que ela não dá a bunda, eu não sei o que que é isso, é, eu não sei o que é isso não, galera, mas tem um trem aqui, muito estranho, mano, e é nóis, opa, doideira isso aqui, véi, é nóis, agora o Matheus vai dar um parkour, vou pular no mato, que eu sou doido, vou cair de cabeça e morrer, tá filmando? tá, tá filmando, só o Matheus pulo, esse daqui, vou dar uma ponta e um mortal, e depois um salto pra Jesus, tá filmando? tá, tá filmando, pega o meu salto aqui, ó, roubaram o meu boné, ele está com o meu boné, e eu estou gravando com o celular em pé, agora ficou de lado, é galera, roubaram o meu cell phone, quer dizer, meu boné, ai, vergonha, e aí, como está a situação? tá filmando, tá garuando, o que você está achando do parque? maneiro, 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 tá muito legal o parque, galera, é muito bom esse parque, é o melhor parque do mundo, a gente tem que vir aqui, é o único que tem aqui, tá ligado? é o único parque, mas é o mais da hora, e ele roubou meu boné, ah, tá de lado, ó, eita, roubou eu, meu Deus, o Diego me roubou, galera, tá bom, galera, a gente vai sair do parque agora, e se eu estiver na praça, sei lá, algum lugar, agora eu filmo aí pra vocês, é nóis, tamo junto, tô chegando a um milhão, olha que bom dia, foi o Diego, foi o Diego, foi o Diego, você viu, foi o Diego, o que você fez, nada, não fiz nada, galera, ali na frente, tem o Habibs e o Mac, qual comer? deixa aí nos comentários, Habibs ou Mac? Ai, vergonha, putaria, tchau, agora sim, agora sim, mano, Mc, Habibs, né, ai, falei errado, deixa eu dar um, aqui é o Habibs, e aqui é o McDonald's, qual que a gente vai, eu não sei, mas temos que escolher, pessoal, tô terminando o vlog agora, porque eu esqueci de terminar ontem, porque eu sou um mula, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog no parque, zoeirinha barota, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e compartilha com os amigos, beleza? É isso aí então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau,